Uma equipe internacional de cientistas descobriu no centro da Via Láctea a presença de estrelas antigas do tipo conhecido como R.R. Lirai, o que fortalece a teoria de que a galáxia cresceu através da fusão de acúmulos de estrelas primordiais. Essas estrelas podem ser, inclusive, os destroços do acúmulo estelar mais antigo e massivo de toda a Via Láctea, destacou em comunicado o Observatório Europeu do Sul, em sua sede no sul da Alemanha. As R.R. Lirai são estrelas variáveis com brilho que oscila regularmente e que se encontram em populações estelares antigas de mais de 10 bilhões de anos de idade. Ao estudar seu brilho, os astrônomos podem calcular sua distância, mas muitas vezes essas estrelas permanecem ocultas devido a poeira cósmica, ou porque há estrelas jovens próximas que brilham muito mais.